Desabafo, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Por que é que eu fico calado Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca fiz Por que é que eu rolo na cama E você finge dormir Mas se você quer, eu quero E não consigo fingir Você é mesmo essa mecha De branco nos meus cabelos Você pra mim é uma ponta A mais nos meus pesadelos Mas acontece que eu Não sei viver sem você Às vezes me desabafo Me desespero por quê Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer Por que é que eu rolo na cama E você finge dormir Mas se você quer, eu quero E não consigo fingir Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer Pra você, meu amigo Francisco Alves Onde você estiver, esta homenagem Que há tanto tempo lhe devo De sua autoria, é Horácio Campos A Voz do Violão Não queiras, meu amor Saber da mágoa Que sinto Quando ao relembrar-te estou Até estão-te os meus olhos Rasos d'água A dor que a tua ausência Me causou Saudades infinitas Me devoram Lembranças do teu vulto Que nem sei Meus olhos incessantemente choram As horas de prazer Que eu já gostei Porém, neste abandono Interminável No espinho de tão negra Solidão Eu tenho Um companheiro inseparável Na voz do meu Plangente violão Na voz do meu Plangente violão Porém, neste abandono Interminável Inseparável No espinho de tão negra Solidão Eu tenho Um companheiro inseparável Na voz do meu Plangente violão Favela de Eca Altavares e Juracica Amargo No Carnaval No Carnaval Me lembro tanto da favela Oi Onde ela Oi Morava Tudo que eu tinha Era uma esteira e uma panela Ela Oi Mas ela Oi Gostava Por isto eu ando pelas ruas da cidade Vendo que a felicidade Foi aquilo que passou E a favela Que era minha e que era dela Só deixou muita saudade Porque o resto ela levou Ainda outro dia Eu fui lá em cima na favela Oi Mas ela Oi Não estava Onde ela Oi Zambava Onde era a caça Eu encontrei uma chinela Oi Que ela Oi Zambava Por isto eu ando Pelas ruas da cidade Vendo que a felicidade Foi aquilo que passou E a favela Que era minha e que era dela E a favela Que era minha e que era dela Só deixou muita saudade Porque o resto ela levou Me lembro tanto do café Me lembro tanto do café Numa tigela Oi Que ela Oi Me dava E de uma reza Que por mim E de uma reza Que por mim Lá na capela Oi Só ela Oi Rezava Por isto eu ando Pelas ruas da cidade Vendo que a felicidade Vendo que a felicidade Vendo que a felicidade Foi aquilo que passou E a favela Que era minha e que era dela Só deixou muita saudade Porque o resto ela levou Cadeira Vazia Cadeira Vazia Cadeira Vazia Cadeira Vazia Cadeira Vazia Cadeira Vazia Chegaram ao fim Eu sofri demais Quando partiste Passei tantas horas triste Que nem quero lembrar esse dia Mas de uma coisa podes ter certeza O teu lugar aqui na minha mesa Tua cadeira ainda está vazia Tu és a filha pródiga que volta Procurando em minha porta O que a vida não te deu E faz de conta que eu sou teu paizinho Que há muito tempo aqui ficou Sozinho A esperar por um carinho teu Voltaste Estás bem Estou contente Só me encontraste muito diferente Vou te falar de todo o coração Não Não Te darei carinho Nem afeto Para te abrigar Podes ocupar Meu teto Pra te alimentar Podes comer Meu pão De Adelino Moreira Deusa do asfalto Um dia Sonhei um porvir risonho E coloquei o meu sonho Num pedestal Num pedestal bem alto Não devia E por isso Me condeno Sendo do morro e moreno Amar a deusa do asfalto Um dia Ela casou com alguém Lá do asfalto também E dizem que bem lhe quer E eu Triste boêmio da rua Casei-me também com a lua Que ainda É minha mulher É cantando Que carrego A minha cruz Abraçado Ao amigo Violão Minha noite De luar Já não tem luz Quem me abraça É a negra solidão É cantando Que afasto do coração Esta mágoa Que ficou Daquele amor Se não fosse O amigo Violão Eu morria De saudade E de dor Da cor do pecado Mororó Este corpo moreno Cheiroso gostoso Que você tem É um corpo delgado Da cor do pecado Que faz tão bem Esse beijo molhado Escandalizado Que você me deu Tem sabor Diferente Que a boca da gente Jamais esqueceu Quando você me responde Umas coisas com graça A vergonha se esconde Porque se revela A maldade da raça Este cheiro de mato Tem cheiro de fato Saudade E tristeza Esta simples beleza Teu corpo moreno Morena Enlouquece Eu não sei Nem porquê Só sinto na vida O que vem De você Paz do meu amor Luiz Vieira Você é isso Uma beleza imensa Toda recompensa De um amor sem fim Você é isso Uma nuvem calma No céu de minha alma É ternura em mim Você é isso Estrela matutina Luz que descortina Um mundo encantador Você é isso Parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Você é isso Estrela matutina Luz que descortina Luz que descortina Um mundo encantador Você é isso Parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor De Adelino Moreira Argumento Sei que este argumento É muito pobre Mas sabendo o quanto é sinobre Sei que podes perdoar Sei que este farrapo de desculpa Não redime a minha culpa Mas enfim eu vou tentar Sei que fui ousado no meu gesto Não ouvindo teu protesto Para ouvir meu coração Sei que uma desculpa não redime Meu pecado quase crime De um beijo sem permissão Mas se fui pecador Condeno a lua Que abandonou a rua E fugiu com o luar Pois ela adivinhando O meu desejo Provocou aquele beijo E assim me fez pecar Se impetuoso fui Tem compaixão E em nome do amor Suplico teu perdão Perdoa meu amor Este pecado Sublime impulso De te haver Beijado Esses moços Lupicino Rodrigues Esses moços Pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam Não passavam Aquilo que já passei Por meus olhos Por meus sonhos Por meus sonhos Por meu sangue Tudo enfim É que peço A esses moços Que acreditem em mim Se eles julgam Que há um lindo futuro Só o amor Nesta vida Conduz Saibam que deixam o céu Por ser escuro E vão ao inferno A procura de luz Eu também tive Nos meus belos dias Esta mania E muito me custou Pois só as mágoas Que trago hoje em dia E estas rugas O amor me deixou Esses moços Esses moços Pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam Não amavam Não passavam Aquilo que já passei Por meus olhos Por meus sonhos Por meu sangue Tudo enfim É que peço A esses moços Que acreditem em mim Outra vez De Isolda Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples Pra mim Você foi O melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas E outras Que a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você Sinto você bem perto De lembrar quantas vezes De lembrar quantas vezes Eu tenha vontade Sem nada a perder Você foi Toda a felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi Você foi O melhor dos meus planos E o maior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto De mim Outra vez Outra vez Último desejo De Noel Rosa Nosso amor Que eu não esqueço E que teve seu começo Numa festa de São João Morre hoje Sem foguete Sem retrato Sem bilhete Sem luar E sem violão Perto de você Me calo Tudo penso E nada falo Tenho medo De chorar Nunca mais Quero seu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um botiquim Que eu arruinei Que eu arruinei Sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou Pra mim Vingança de Lupe Sino Rodrigues Eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que lhe encontraram chorando e bebendo Na mesa de um bar E que quando os amigos do peito Por mim perguntaram Por mim perguntaram Um soluço Cortou sua voz Não lhe deixou falar Mas eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço Pra ninguém notar O remorso O remorso O remorso talvez seja a causa Do seu desespero Você deve estar bem consciente Do que praticou Me fazer passar Tanta vergonha Com um companheiro E a vergonha Herança maior Que o meu pai me deixou Mas enquanto houver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança 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 Aos santos clamar Você há de rolar Como as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca Um cantinho de seu Pra poder Descansar Normalista De David Nasser E Bendito Lacerda Vestida de azul e branco Trazendo um sorriso franco No rostinho encantador Ai, ai, ai Minha linda Normalista Um momento Um momento Só um minuto Dizem que eu sou gago Eu não sou gago Mas tem palavras Que me atrapalham realmente Essa palavra rapidamente me confunde, me deixa louco. Vamos de cima do começo pra valer. Um, dois e um, dois, três, quatro. Meu coração sem amor, sem amor, eu que trazia fechado dentro do peito guardado, meu coração sofredor, sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor. Mas a normalista linda, não pode casar ainda, só depois que se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar. Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista, rapidamente conquista, meu coração sem amor. Sem amor, sem amor, eu que trazia fechado dentro do peito guardado, meu coração sofredor. Sofredor, estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor. Cabelos Brancos Cabelos Brancos, de Rivelto Martins e Marino Pinto Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra não aumentar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela, me dá saudade Por ela, vivo aos trancos e barrancos Respeite ao menos meus cabelos brancos Ninguém viveu a vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas Os meus sorrisos francos Refletem-se hoje em dia Em meus cabelos brancos E agora em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim E agora em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim Nem Negra Manhosa, de Rivelto Martins Levanta, levanta, nega manhosa Deixa de ser preguiçosa Vai procurar o que fazer Nega, deixa de fita Prepara minha marmita Levanta, nega, vai te virar Deixei embaixo do rádio Uma nota de cinquenta Vai a feira, joga no bicho Vê se te aguenta Economiza, olha o dia de amanhã Eu preciso do troco Domingo tem jogo no Maracanã Do bate-bola ou sou um fã Vale, garoto! Deixei embaixo do rádio Uma nota de cinquenta Vai a feira, joga no bicho Vê se te aguenta Economiza, olha o dia de amanhã Eu preciso do troco Domingo tem jogo no Maracanã Vem mais, vem mais, vem mais Já sim, agora! Domingo tem jogo no Maracanã Vem mais, vem mais Se atenta, vem mais Respecialmente, vem mais Vem mais Vem mais Vem mais